O recado aqui pra algumas pessoas aí, eu tô aqui, ó, domingão, trabalhando. Algumas pessoas que se acham uma rispesta que os outros, dá golpe, consegue falsificar um cheque, aí troca o cheque, eita, enganei um otário. Teve um cidadão aí que pegou um carro de um cliente meu, sumiu com o carro, aí meu cliente não deu parte, conseguiu falar com ele, não sei o quê, desdobou, nunca pagou o carro e já vai valer três anos, entendeu? Então são muitas pessoas aí que se acham espesta enganando uma pessoa, enganando outro, destrói a família todinha dando golpe nos outros, aí a família às vezes tem que pagar alguma conta, porque a lei não obriga não, porque depois que a gente descobre que a lei não obriga você pagar a conta de irmão, de parente, não, lei nenhuma obriga. E aí a pessoa vai enganando um, enganando outro, achando que é espesta. Meu amigo, você não é espesta não, porque Deus tá vendo tudo, tudo que tu tá fazendo de ruim aqui na Terra, você vai pagar, vai pagar, vai pagar, você pode ter certeza, cedo ou tarde o castigo de Deus vem. Tudo que você fez de ruim pra aquelas pessoas, o castigo vai vindo. Bom mesmo é a gente ter o da gente, trabalhar com o dinheiro da gente, trabalhar honestamente, eu tô aqui domingo trabalhando, tô aqui satisfeito, na minha geladeirinha aí, ó, cheia de coisa mais de comer, isso pra mim é o que importa, porque o que adianta eu ter as coisas enganando os outros, enrolando um em outro, entendeu? O pessoal tá dizendo, rapaz, aquele cara é um ladrão, aquele cara me roubou, rapaz, aquele cara é isso, Deus me livre, longe disso, nunca, se Deus quiser, nunca vai acontecer isso comigo, porque eu sei que Deus tá vendo tudo, então, pra você aí que gosta de enganar os outros, que deu golpe, que enganou muita gente, Deus vai pesar a mão sobre você, pelo tudo que você, então, meu amigo, se arrependa de tudo que vocês hoje começam uma nova vida, e honre com seus compromissos, porque a mão de Deus quando ela pesa, meu amigo, vai pronto, acabou-se. E cedo ou tarde, a pessoa começa a pagar, quando faz coisas ruins pros outros. A dica de Bob Guerreiro, não estou aqui para julgar ninguém, só estou aqui dando um toque. Coloque Deus na sua vida, e pare de enganar os outros.